Estamos aqui com aquele boizão preto, que perdeu um pedacinho do osso aqui, estamos aqui fazendo a retirada da faixa, acompanha o nosso canal também, Os Bruis do Cascamento, o Danilão não está aqui hoje, vamos fazer a retirada da faixa aqui, Luizinho, vai você na... não, deixa o brulhinho, brulhinho, vai você na câmera, né? Fala galera, tudo beleza com vocês? Olha o Fernando aí dos brutos do casqueamento, olha só galera a situação desse daqui, o Fernando vai estar fazendo a limpeza, ver o que vai encontrar, né Fernando, de surpresa. Uma coisa que a gente pode estar vendo aqui, ó, você filmar de frente aqui na parte da pinça, olha como, vou usar como base aqui o meu vinet, olha como o casco já pegou, já entortou, né, no caso, né, ó. Está para cima, está lesionado, né? É, ele começa a descender, onde já causa, tipo, a dor já causa também, tipo assim, ele começa a pisar bem errado, onde também começa a forçar a parte de tendão, onde calça o inchaço, né. Olha só, né, olha só. Já começou a fazer a retirada da faixa, o boizão entrou, entrou no 12, todo mundo perguntou como é que esse boi entrou aqui dentro, ele entra, que ele entra, acabando com tudo. Aí, vamos pôr a luva lá, vamos fazer a retirada dessa faixa, vamos ver como é que está a lesão, ele já está manchando bem pouco. Chega bem perto ali, ó, está um pouco preto, ali tem um pouquinho de... choveu muito aqui no Paraná, a faixa já entrou um pouco de umidade, já foi feita a bota banda sec, vamos estar com certeza fazendo um outro curativo nele aqui, mas ele já caminha bem pra caramba, né. Parece, já, aquele boi da outra vez estava andando de três patas. Então, a gente vai fazer a retirada da faixa, vamos lavar, provavelmente vai outro curativo, né. Aí, dá pra ver que ainda tem uma lesãozinha ali. Estamos hoje com 30 dias de faixa, ele perdeu o ângulo do casco, né, igual da outra vez a gente mostrou, que ele já está pisando já com essa parte, por causa da... do pedacinho da falange ali que ele perdeu, uma das falanginhas que ele perdeu um pedacinho. Teve um sequestro, o ósseo. Então, vamos lá, o Fernando vai começar os procedimentos. Vamos ver o quanto que tem que retirar ali. Provavelmente, ele deve ter pisado numa pedra, ó, né. Pelo buraco que tem, né. Pelo buraco. E aí, causou a lesão onde a umidade fez com que a bactéria fosse se proliferando ali. Olha, além da umidade tem a terra, né, que vai se acumulando aqui junto. Onde vai ficando um ambiente propício aqui pra broca tá se desenvolvendo cada vez mais, né, e comendo o casco. Vai aumentando. Vamos ver o tanto que ela... Olha o espelhinho lá pra gente. Como é uma lesão grave, a gente tem que ir por etapas, né. Então, teve a primeira etapa, né, que foi a retirada da... do pedacinho do osso que tava ali como se fosse um prego ali no... Fazendo uma perfuração no próprio... no próprio casco dele. Agora a gente vai fazer a limpeza. Vamos dar uma cascadinha nele e vamos refazer o curativo. E vamos tá mostrando ele lá fora. Agora vamos... vamos casquear ele. E vamos ver como é que vai tá. Já dá pra ver bastante parte recuperada aqui. Então vamos começar agora a fazer a parte de casqueamento. Vamos tentar dar um ângulo melhor no casco. Depois vem um curativo. Tem a sola bem fininha. Vamos tirar essa parte de casco preto aqui que ficou. Um casco solto aqui ainda. Primeira mexida, às vezes a gente não consegue tirar tudo, porque senão... O animal vai ficar muito dolorido, né, muito sentido. Tirando devagarzinho. Vendo aqui aonde que tá recuperado, onde tem um pouquinho de broca ali entrando, umidade. Um animal de difícil manejo. Então a gente maneja ele a cada 30 dias. Pra não ter muito estresse. Uma parte pequena aqui pra tá recuperando. Vamos tá usando hoje o Aterramicina, que é da Mariboi. Fazendo novamente uma bota de proteção. Ele provavelmente não vai ficar com o casco mais pisando de forma correta assim, né. Que seria isso. Vou tentar dar um conforto pra ele aí. Vou colocar o sulfato por baixo desse lugar. Vamos tá pondo aqui, ó, a Aterramicina da Mariboi. A Aterramicina que a gente tá usando. A Aterramicina é muito boa. Tá colocando essa lesãozinha que ainda falta recuperar. E vamos tá fazendo a... A parte dela tá dura ali. E fazendo uma bota novamente de proteção. Ele vai precisar de uma bota, né, que ele pisa bem errado. Usa muito o talão. Então a gente vai ter que usar essa bota de proteção pra ele aí até a total recuperação. Vamos tá fazendo um curativo aqui agora. Quando ele já corre lá, já pega mais um algodão pra gente pôr aqui. Depois vocês vão ver quanto que ele já tá caminhando melhor. O animal que vem se recuperando bem. Apesar da lesão grave. Mais um algodão aqui. Então a gente vai voltar daqui a pouco com uma passando a... Fazendo a bota banda seca. E a gente retorna aí fazendo... Passando a bota e soltando esse animal. Vamos lá. Agora a gente vai passar a bota banda seca aqui. Mais uma camada. A última camada da bota. Tá aqui nesse potinho aqui. Tem um potinho já pronto pra uso. Vamos tá espalhando a bota aqui. Ela vai... Ela tem citronelas, né. Vai dar uma... Fortalecida na faixa. Pra essa faixa aguentar esses 30 dias, né. Que foi o que ficou a outra faixa. Ela vai se modelando ao pisado do animal. Conforme ele vai caminhando. E ela demora alguns minutinhos pra secar. Justamente pra... Pra dar o conforto pra ele aqui. Pra faixa não tá machucando o pé dele. Então aí um abraço aí pro bota banda seca. A terra micina da mariboi que a gente usou aí. Fantástica a terra micina. Tem uma... Tá dando uma recuperação muito boa nas lesões. Agradecer troncos balançadores aí. Crigon track. Arrastamento de veículos. E a salmix hoof care. Que é o que a gente passou aqui no outro pé aqui, ó. O pé dele tá bom. Mas em quase todos os animais a gente faz a... Faz a... Utilização do salmix. Que é o hoof care. Pra fortalecer os cascos. Aí ó. Tá pronta a bota. Agora a gente vai tá soltando esse animal. Vamos... Vamos comparar. Moçada. Entra no vídeo lá do porteiro aberto. Dá uma olhada como é que esse boi tava caminhando antes. Um boi muito bravo. Tentando... Tentando pegar lá o nosso companheiro. E agora a gente vai tá soltando ele. Luizinho vai tá filmando ele na saída. A gente tá soltando eles pra trás. Porque ó. Pode ver. Na frente aqui não tem passo, né. Tipo... Já é lavoura. Então a gente tá casqueando e voltando eles de ré pra trás. A gente vai tá soltando. Moçada acompanha. Não esquece de dar um like. Ó. Acompanha os brutos do cascamento no serviço. Não tá soltando esse animal aqui. O Luizinho vai tá filmando ele depois. E aí Luiz, tá mancando ou não? 100%. 100% ainda não. Mas é... Acredito que já uns 80% de melhora. É um animal muito bravo. Aí eu vou mandar um abraço pro Danilão. Porteiro aberto. Vamos fazer um vídeo aqui pra ele hoje. Vamos ver. Se ele quiser postar no vídeo. Se quiser postar no nosso canal. Vamos ver. Aí tem um outro animal feito aqui. Tá feita a bota ali, ó. Caminhando bem melhor, né? Vou soltar isso pra cá, Luiz. Aí a gente consegue tomar isso aqui nessa mangueira maior. Vamos ver ele saindo aqui. Tem mais pra cá, Luiz, pra ele sair. Aí, ó. O problema é que ele é muito louco. Talvez seja até um motivo que ele tem que ter um presionado nesse caso. Segura que ninguém vai falar aqui. Vamos ver, tá vendo? Eu queria filmar ele saindo aqui, moça. Quem quiser comparar como é que tava esse animal caminhando da outra vez. Beleza, moçada. Que nem o Danilo fala. Até a próxima e fica com Deus. Até o próximo vídeo. Olha lá, ilau. Boi mais cinzento do meio, ali, ó. É bem arisco.